Olá do Corinthians, você que não acreditou no time do Carilli, mas já viu o título paulista e agora tá só observando a equipe entre os líderes do Brasileirão. Muito porque o time tá uma fortaleza, pra você ter uma ideia, o Corinthians não sofreu gols em 15 dos 29 jogos oficiais nesse ano. Tá até pra ficar mais feliz que isso aí, né, Cássio? Nem sabia, a gente vai jogando, jogando, nem sabia, são números bem impressionantes, então a gente tem que saber lidar com isso, aqui é uma pressão constante. Nesse mês, a correria está de volta aqui no Corinthians, os jogos no Brasileirão serão de meio e final de semana, isso significa que em junho o Timão terá sete desafios em 23 dias, sendo dois clássicos. Se liga na tabela, sábado já é contra o Santos, aí vem Vasco no Rio, outro clássico contra o São Paulo, depois o Cruzeiro, que também é um dos líderes do campeonato com sete pontos, Coritiba fora, Bahia em Itaquera e a sequência termina só no dia 25 contra o Grêmio no Sul. No decorrer do ano é normal que tem meses que é mais corrido, tem meses que não, então a gente tem que estar preparado, aproveitar bem essa semana, preparar bem, porque depois vem bastante jogos em sequência. E essa semana já tem novidade, Giovanni Augusto está na fase final da transição de volta para os gramados depois de uma lesão e deve ser relacionado para o clássico contra o Santos. Balbuena segue fora, mas o Pablo, pela intensidade que treinou, deu pinta e vai para o jogo. O jogo de sábado, né, porque eu falei de um monte, a sequência é pesada, mas o pensamento aqui é assim, na próxima partida. Pensar jogo a jogo que, como o professor Carilli falou, tem coisas grandes pela frente, assim, eu acho que a gente almeja coisas muito legais lá no final da temporada.